Música Boa noite, irmãos, amados Venham aqui louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos Pela vida dos pastores, missionários e todos Aonde esse DVD vai chegar Hoje vai ser um pouco diferente das outras vezes Porque aqui irei contar um pouco da minha história Um pouco da minha trajetória com Deus Como foi o antes, como foi o depois O que Deus fez na minha vida e o que Deus ainda está fazendo na minha vida Então hoje eu creio que Deus irá falar grandemente ao teu coração Você não pode deixar de assistir, não pode deixar de compartilhar De pegar esse DVD e dar pra alguém, dar pra alguém da sua família Pra algum parente seu Porque eu creio que aonde esse DVD chegar hoje Vai impactar a sua vida, vai impactar a sua história E nunca mais, amados, a sua vida vai ser a mesma Quero aqui começar me apresentando aqui Eu hoje sou Ana Soares, missionária, ex-dançarina de forró De várias bandas O qual eu vou passar um pouquinho daqui a pouco Como era o antes e o depois O qual Deus transformou a minha vida Mudou completamente Quem viu o antes e quem viu o antes se encanta com o depois Quem conheceu a Ana de antes se encanta com a Ana de hoje Porque Deus, ele pega as coisas loucas desse mundo, amados Pra confundir as sábias Deus pega quem não é pra fazer quem é E nessa noite o Senhor marcha este encontro com você Dentro do seu lado, da sua casa Onde você vai assistir esse DVD Pra impactar a sua vida E aqui quero começar falando um pouquinho Do meu antes e como eu era antes Há uns sete anos atrás O qual eu comecei a minha carreira como dançarina de forró Onde eu passei por várias bandas Que irei citar aqui pra você Que foi a qual Mulher Chorona Reio de Ouro, Tropicália, Mano Walter, Pegada de Luxo E entre outras e outras bandas Ao decorrer dessas várias bandas Eu vou contar de cada uma Como foi que aconteceu, o começo Qual foi a última E pra você sentir um pouquinho da diferença Do que vocês estão vendo agora Colocarei um pouquinho das imagens De alguns shows De algumas bandas O qual eu fazia antes Assista aí pra você conferir Como é que Deus transforma Quando Ele quer fazer na vida de alguém O que é que Deus transforma 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 Que Deus transforma O que é que Deus transforma Deras obscuretal O que é que Deus transforma A sobre- elementos transforma Que possui en demographic Amém, amados? Então, creio que você conferiu, né? Só um pouquinho pra você ver como é que Deus faz. E aqui eu quero começar louvando a Deus pela vida de cada um de vocês, aonde vocês estão nessa noite assistindo esse DVD. Já quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, louvo a Deus pela vida de cada um e vim compartilhar um pouco da minha história, da minha vida com vocês. E creio que Deus irá tocar no teu coração grandemente. Amados, há mais ou menos uns sete anos atrás, como eu falei aqui no começo, eu dançava em bandas de forró, o qual eu passei a minha vida numa carreira de dinheiro, fama, aonde eu consegui muitos aplausos de homens, pessoas, fã clubes, pessoas me seguiam, pessoas achavam bonito, pessoas me elogiavam 24 horas, roupa de marca, sapato bom, cartão de crédito, tudo que você pode imaginar que uma pessoa jovem, uma pessoa que chega num ponto, uma situação pode adquirir. Mas tudo isso tem um preço a se pagar, tudo isso tem uma vida a se deixar pra trás. E aos meus sete anos de idade, eu já criança, adolescente, eu sonhava no qual dançar. Achava lindo quando ouvia alguém dançando e isso falava muito ao meu coração. E eu sem ter expectativa nenhuma de vida, sem ter futuro nenhum pra frente, eu pensava comigo, um dia eu ainda irei dançar numa banda, um dia eu ainda irei dançar, ali. E eu ia pra essas festas, o qual tem hoje em dia, como chamegão, carnaval, e eu olhava aquelas mulheres muito bonitas dançando, e ali eu me olhava e me via. Eu dizia um dia onde estarei ali. E isso nunca imaginaria na minha vida chegar onde eu cheguei, onde o Senhor me colocou, onde eu consegui alcançar. E aos meus 13 a 14 anos, eu comecei a ter grupos de dança na cidade de Cajazeiras, o qual eu comecei a montar coreografia, se apresentar em colégios, e tudo que tinha nas escolas, as pessoas me chamavam. E aquilo ali foi crescendo dentro de mim, aquele sentimento foi ficando maior pela dança. O amor pela dança veio na minha alma, no sangue. Aquilo pra mim era prioridade, era o que eu mais amava. Um sonho de criança que foi se tornando adolescente, de repente comecei a dançar, comecei a ser destaque nos colégios, todo mundo ali falando, eita, como aquela menina dança, aquela menina é bonita, não sei o quê. E dali os grupos de que Cajazeiras, de bandas, começaram a me chamar. O qual eu comecei a dançar em algumas bandas aqui também, tirei festa também na banda chamada Futricá de Cajazeiras, na banda Charme de Mulher, que é da banda de Big In, da cidade de Cajazeiras, o qual eu fiz parte também, a minha primeira banda particularmente. Mas antes disso, eu era bailarina de um grupo de dança, o qual fazia parte com Bolinha, ex-palhaço, que era Bolinete, conhecida como as Bolinetes, que era eu e mais uma amiga minha hoje, que ela está casada, não dança. Não foi, não chegou aonde eu cheguei, mas ela também fazia parte desse grupo. Muitas vezes a gente viajava pra cidade e regiões por aqui, Pombal, o Marí, o qual eu fiz parte com esse homem Bolinha, que hoje ele é falecido, não vive mais, que Deus tenha ele na eternidade. E então comecei ali, aquela coisa, nunca imaginando que ia sair nada, só por amor mesmo, coisa de adolescente. De repente, eu faço uns cartazes com Bolinha, com essa menina, e os cartazes se espalham na cidade de Cajazeiras, e aos meus 13 a 14 anos, Big In vai lá na minha casa, que é um vocalista aqui de Cajazeiras, e vai falar com o meu pai, pra pedir pra me dançar na banda dele. E quando eu vejo, amados, aquele homem ali, eu menina, molecota ali praticamente comendo, com osso na mão, eu lembro ali uma vasilhinha com arroz, uma casa bem simplesinha, humilde mesmo, porque eu venho de uma família muito pobre mesmo, muito humilde mesmo, de pote. Minha mãe, praticamente, ela me teve, mas ela não me criou, ela me deu ao mundo, aí me deu às pessoas e me abandonou. Não sei quem é minha mãe, nunca tive o prazer de ter um abraço de uma mãe, de dizer assim, mãe ou filha, nunca tive isso, não sei o que é isso, mas eu louvo a Deus, porque quando ela fez isso, Deus lá do céu me segurou e me sustentou. É como lá em Isaías 43, fala que pode uma mãe esquecer tanto de um filho, que não compadeça dele, mas eu, teu Deus, todavia, eu jamais esquecerei de vós. Ela me deixou, ela não me quis, ela me abandonou, mas Deus me quis, me levantou, e eu já estou aqui, pra glorificar o nome do Senhor Jesus, e mostrar que só Ele é Deus, e nunca haverá outro. E assim, a minha vida foi um pouco sofrida, não tive adolescência, não tive infância, porque cedinho, tive que trabalhar mesmo, porque meu pai não tinha condições de me dar uma roupa, e eu bati no meu peito e disse, eu vou conseguir. Eu lembro que eu pedi ao meu pai uma roupa pra comprar, e ele disse que não tinha condições de dar, e aquilo me doeu. Então, desde ali, eu comecei a trabalhar, já trabalhei em lanchonete, em vários lugares, já trabalhei de promotora de venda, já trabalhei em várias coisas, que você possa imaginar. Nunca precisei entrar, de uma maneira errada, em lugar nenhum, sempre entrei pela porta da frente, e saí pela porta da frente. Sempre trabalhei, sempre fui uma pessoa dedicada, procurei sempre fazer com amor, aquilo que eu sempre, e que as pessoas me davam oportunidade. Sempre agarrei, com forte, as oportunidades que as pessoas me davam. E aos meus 14 anos, ali, uma pessoa que não tinha mãe, meu pai também bebia bastante, era muito danado, raparigueiro demais, tinha várias mulheres, um homem que tinha várias mulheres, não é à toa que ele tem seis filhos, cada uma de uma mãe diferente, cada uma são de uma mãe diferente, só os irmãos por parte de pai. E assim, eu fui criada um pouco numa situação meio perturbada, mas nem por isso eu deixei de ter minha cabeça centrada no que eu queria, e nem por isso eu precisei seguir o caminho errado. Então, eu louvo a Deus, por Deus ter me sustentado, ter me guiado, porque Deus, quando tem um plano, amado, na vida de alguém, ele pega você de onde você estiver, ele tira você de trás das muralhas, por trás do monturo, e traz você para sentar junto com os príncipes, e com as princesas. Então, quando eu fui dançar na banda de Biguinho ali, aquela situação para mim foi muito boa, porque aquilo era um sonho que eu estava realizando, e de repente, saí da banda de Biguinho, fui para uma banda chamada Capu de Fusca, que é da cidade de Pombal, o qual eu passei um tempo também, depois saí, aí de repente, vim para casa, não queria mais dançar, estava cansada já, pensava que não ia ser nada, que aquilo ali não ia acontecer, mas dentro de mim, algo falava que eu iria conseguir chegar lá, não tinha condições financeiras, para ficar bonita, para ficar arrumada como essas mulheres, não tinha condições financeiras, para vestir uma roupa bonita, um sapato melhor, não tinha condições financeiras, para investir em mim, até porque eu era bem cheinha, quando eu era mais nova, até isso, Deus mudou também, só às vezes para fazer esse milagre mesmo, então, isso é um pouco da situação de muitas pessoas, que sonham, ou que estão me assistindo, que tem um sonho, e pelas situações da vida, pelas circunstâncias da vida, acha que não tem capacidade, ou que nunca vai conseguir realizar, e é isso que Deus quer falar com você, não importa o tamanho do teu sonho, não importa em que lugar você sonha em chegar, você sonha, você concretiza, você faz os seus planos, e Deus, ele realiza, sabe por quê? talvez as pessoas estão batendo a porta para você, talvez as pessoas estão dizendo, que você nunca vai chegar no teu objetivo, aleluia, mas Deus, ele fala para você hoje, lá em provérbio 16, que diz, muitos são, os planos do coração do homem, mas a última palavra, o último decreto, a última posição, a última chave certa, quem dá é Deus, e ele ainda não deu a última palavra para a tua vida, e assim, quando eu comecei a dançar, e fiquei naquela situação, e de repente eu parei, eu disse, eu não quero mais, vou estudar, vou trabalhar, comecei a trabalhar numa cantina de um colégio, vendendo lanche, e trabalhando e estudando, aí de repente, eu escuto uma pessoa dizer, olha, montou uma banda chamada Mulher Chorona, e traz esse DVD para a minha casa, e quando trouxeram esse DVD para a minha casa, que colocaram, esse DVD na minha casa, eu olhei assim, achei lindo aquelas mulheres dançando, e imaginei, eu dançando lá, eu sonhei, passou aquele reflexão na minha cabeça, eu dançando lá, e amados, Deus me permitiu realmente ir para lá, o qual foi a minha primeira banda de nome, onde eu peguei conhecimento, o qual meu nome lá não era Ana Soares, era Ana Furacão, o meu apelido antigamente, as pessoas me conheciam como Ana Furacão, e eu comecei a dançar na Mulher Chorona, passei quase 4 anos na Mulher Chorona, aonde as pessoas me conheceram, aonde eu comecei a viajar pelo Brasil todo, Nordeste, Paraíba, Rio Grande do Norte, sempre a gente vivia na TV diária, apresentando programa de televisão, e aquilo ali foi subindo cada vez mais o meu ego, alimentando a minha carne, e eu cada vez mais gostando daquela vida, uma vida o qual me colocava de prazeres, prazeres transitórios, mas tinha prazeres, porque você estava numa vida de luxo, numa vida moderna, numa vida de uma jovem, o qual nunca teve, estava tendo a oportunidade de ter, então pra mim aquilo ali era tudo, pra mim aquilo ali era o que eu mais queria, o qual eu passei quase 4 anos na Mulher Chorona, depois de lá eu fui pra uma banda chamada Pegada de Luz, que é lá de Mossoró, depois desci de volta, fui pra uma banda chamada Reio de Ouro, de Custódia, Pernambuco, onde tem vários DVD gravados, depois eu fui pra uma banda chamada também, Moleca Sem Vergonha, na cidade de Araripina, Pernambuco, depois fui pra Manoval, tem mostro lá em Maceió, na cidade de Maceió, e depois eu voltei, amados, pra voltar pra trás, e fui pra Pegada de Luz novamente, onde eu encerrei minha carreira, e ao chegar na Pegada de Luz, amados, eu estava numa banda chamada Reio de Ouro, e quando eu estava nessa banda, eu ganhei uma bíblia, alguém pode me dar minha bíblia, por favor? Quero mostrar pra vocês aqui, pra vocês entenderem mais um pouco a história. Quando eu estava na banda Reio de Ouro, amados, eu ganhei essa bíblia, de presente, da cantora chamada Fernanda, aqui, tem autenticado, que ela mandou pra mim, tem como aproximar aqui, tem? aproximar um pouquinho, rapidinho aqui, só pra os irmãos, que estão me assistindo, que assistem esse DVD, que vai compartilhar com sua família, visualizar aqui, como é que Deus trabalha. Como é que Deus trabalha, amados, aqui está autenticado, como ela colocou pra mim. A Fernanda escreveu, eu lembro que nesse dia, a gente não tinha show, o show tinha caído, no Arreio de Ouro, e eu estava lá, junto com mais cinco companheiras, o qual tinha uma, que era evangélica, que sempre pregava o evangelho pra mim, mas aquilo saía no ouvido, e saía no outro, e aqui, essa cantora Fernanda, que era evangélica, em Deus, pra glória de Deus, ela chegou pra mim, me abraçou tão forte, nesse dia, no quarto, e disse, Ana, receba esse presente de Deus, Deus tem coisas lindas, na tua vida, e ela autenticou, e me entregou, e ela me entregou, e me abraçou, e eu peguei essa Bíblia, e joguei ela do outro lado, joguei, escanteei, porque na minha vida, eu não tinha tempo pra Bíblia, na minha vida, eu não tinha tempo pra Deus, eu sabia que Deus existia, porque Deus fez os céus e a terra, mas eu não convivia com Deus, eu não tinha intimidade com Deus, eu não dependia de Deus, eu particularmente achava, que não dependia de Deus pra nada, eu achava, que eu dependia da minha carreira, dependia da posição, que o homem quisesse me colocar, eu dependia da situação, que a família, os homens, ou as pessoas, no mundo falando, na parte profissional, me desse emprego, ou cargo, e era o que eu achava, pra mim, aquilo ali, amados, até conhecer Jesus, e quando ela me entregou, ela me abraçou, e eu peguei essa Bíblia, aqui que vocês estão vendo, que eu não solto ela, já disseram que a bichinha era feinha, a Ana tem que trocar essa Bíblia, mas eu não troco não, eu troco a capa, mas ela não deixa em casa não, porque ela faz parte da minha vida, e quando ela me entregou, eu abracei ela, peguei, coloquei do lado, e amado, eu posso falar pra você de coração, depois que ela entregou, essa Bíblia pra mim, nunca mais, a Ana foi a mesma, nunca mais a Ana Furacão, era a mesma, aquela Ana Furacão, que há uns segundos atrás, vivia sorrindo, alegre, mesmo sem ser verdade, muitas vezes falso, muitas vezes por obrigação, porque era o meu trabalho, nunca mais foi a mesma, algo me angustiava, algo me deixava triste, eu já estava passando a ficar amargurada, eu fiquei passando, amado, por uma situação tão difícil, ao ponto de eu querer tirar a minha própria vida, três vezes, sabe o que é você querer se matar, três vezes, você tentar tomar vários remédios, a mãe ser dopada e morrer, a mãe ser morta, pedir pra morrer, querer acabar com a sua vida, porque a Bíblia fala que o diabo, ele só tem três missões aqui na terra, matar, roubar e destruir, mas Jesus, ele veio pra que a gente tivéssemos vida, que vida é essa? Vida com abundância, vida com paz, vida com prosperidade espiritual, e foi essa vida que o Senhor me trouxe, e me deu, e quando eu peguei a Bíblia, não deixei de lado, não quis ler, porque eu abria, e particularmente eu não entendia nada, isso pra mim era inglês, era grego, eu não entendia nada, 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 e eu dizia, meu Deus, achava lindo aqui, queria ler, porque achava bonito, falando de Deus, que Deus é amor, as coisas, mas eu não entendia, porque o Espírito Santo e Deus amado, ele trabalha de forma diferente, e eu particularmente, era uma mulher muito vaidosa, a prioridade pra mim, era a dança, e a minha beleza, era a dança, e o meu corpo, era o meu rosto, meu cabelo, tudo que eu pegava, eu gastava em roupas, em sapatos, em joias, em peças, em tudo pra mim, porque prioridade era aquilo ali, porque eu trabalhava com aquilo ali, a aparência, as pessoas que estão em banda de forró, meus amigos, o qual hoje, Daniel Dial, evangélico, Mila Carvalho, Filipão do Forró Moral, eles falam particularmente a mesma coisa, se você for pegar e assistir o testemunho deles, que eles tinham tudo, conseguiram conseguir tudo, casa, mansão, dinheiro, carrão do ano, conta cheia de dinheiro, mas eles não tinham paz, eles não tinham felicidade, eles não tinham realmente o amor por eles próprios, ao ponto de hoje, eles se viriam a Deus também, eu louvo a Deus por isso, e amados, eu fui ficando amargurada, eu fui ficando triste, eu já não dançava mais com vontade, eu já não sorria mais, se você for assistir DVD, eu dançava na Bruna Rio de Ouro, pesquisar no YouTube, você vai ver que eu sou uma pessoa fechada, uma pessoa triste, uma pessoa parece que estava revoltada com aquilo ali, eu não me sentia mais bem, mas eu não entendia amado, que era o Espírito Santo de Deus me chamando, para servir a Ele, eu não entendia que era a voz de Deus, dizendo Ana sai daí, porque o que eu tenho é melhor para você, o que eu tenho para você, olhos não viram, ouvidos não ouviu, não sentou no coração do homem, é o que Deus está projetando para você, como Ele projetou para a minha vida, eu batia no peito e dizia, que eu nunca sairia de banda, eu tinha uma raiva tão grande de crente, amados, eu não podia ver um que eu me escondia, um não podia bater na porta da minha casa, que eu fechava a porta na cara deles, e hoje, eu estou no meio, dentro, no centro, junto com o povo de Deus, porque Deus, quando Ele quer fazer, Ele não quer saber da sua opinião, Ele não quer saber o que você acha ou pensa, o que fulano vai achar, ou o que o ciclano vai pensar de você, Ele pega aquilo que ninguém dá nada, Deus Ele é profissional nisso, Ele pega aquilo que você mais não dá nada, e levantar e colocar de pé, para você saber que Deus Ele é Deus, e quando eu fui passando os tempos, e fui ficando amargurada, ficando uma pessoa triste ali, eu disse, meu Deus, me tira daqui, eu lembrei de Deus, ligeiro demais, eu disse, Senhor, me tira daqui, por que eu não aguento, eu tenho tudo, e por que eu não sou feliz, por que eu não consigo ter um relacionamento bem, por que eu não consigo ter paz, por que eu não tenho uma família, por que eu não posso ter um abraço, por que no final de ano, todo mundo tem família, passa com a família, e eu aqui, vivendo uma vida de faça, porque amado, Deus me fez enxergar, que tudo aquilo que eu vivi, era mentira, tudo aquilo que eu vivi, eram os meus projetos, eram os meus sonhos, eram as minhas vontades, mas eu esqueci de uma coisa, que a vontade de Deus, lá em Romanos 12, 2 fala, que ela é boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e é por isso que hoje, eu vivo na perfeita e vontade, agradável de Deus, e foi passando os tempos, e eu fui para Manoval, saí do Arreio de Ouro, passei um mês parada ainda, mas eu não consegui ficar, voltei novamente, e assim fui para a Pegada de Lúcio, desculpa, eu fui para Manoval, em Maceió, passei três meses lá, dançando e coreografando, ganhando mais o dobro, do que eu estava ganhando antes, porque o diabo é assim, ele oferece pratos cheios, ele oferece muito dinheiro, ele oferece tudo, para você ficar cego, para você não enxergar, as coisas de Deus, e ali eu fui para Maceió, fiquei ali dançando, aquela banda, de lá também recebi o convite, para ir para a calcinha preta, ao ponto de eu querer ir, dar proposta, de eu colocar silicone, fazer lipo, ter tudo que eu imaginasse, e eu rejeitei, eu disse, eu não quero, eu quero voltar para casa, e a pessoa lá, que eu não posso falar, que é antiético, não, você vai ganhar bem, isso é seu futuro, você não está enxergando, não, e eu disse, mas eu não quero, eu quero ir para casa, praticamente, foi quase uma discussão, e eu peguei o carro, peguei minha mala, e vim voltando para trás, e depois, eu fui entender, aquela igreja, ela já era Deus trabalhando, amado em mim, era já Deus trazendo, eu de volta, porque Deus já estava preparando, encerrando, o último dia que eu estava ali, e quando eu vim, de volta, eu vim para casa, e aí eu fui chamada para a banda, Pegada de Luz novamente, aqui de Caraúbas, em Rio Grande do Norte, passei ainda cinco meses lá, dançando lá, o qual eu comecei a frequentar, a igreja evangélica, ninguém sabe disso, por isso que eu estou falando, resolvi falar muitas coisas aqui, que quase as pessoas, nas igrejas onde eu vou, não falam, porque o tempo é pouco, e tem muitas outras coisas a mais, que um dia eu irei compartilhar com vocês ainda, e quando eu fui para a Pegada de Luz, chamada, eu comecei a dançar lá, e comecei a frequentar a igreja, eu comecei a sentir sede da palavra, eu queria ouvir falar de Deus, eu saía toda arrumada, shortinho curto, blusinha curta, com salto dessa altura, para ir para o ônibus da banda, mas antes eu ia na igreja, falar com a pastora, pastora Márcia, que hoje ela está em Natal, uma mulher de Deus, ela não olhou para aquela minha roupa, como muitos julgam, ela não olhou para aquela minha maquiagem, extravagante, ela não olhou para dois dedos de short, que eu estava vestida, ela não olhou para meu pince no umbigo, pince no nariz, minha estatuagem, ela não olhou para nada disso, ela olhou para mim ali, e disse, entre minha filha, aqui não é outro lugar, não se é a casa de Deus, e ali eu senti a abraçada, e quando eu vim, amados, ali que eu entrei, eu senti uma paz, eu senti a minha vida ali, eu disse, meu Deus, eu me oferecia para fazer alguma coisa na igreja, e tudo isso, dançando ainda, Deus trabalhando, porque Deus trabalha da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, e no tempo dEle, não adianta você querer mudar, por si próprio, porque se você mudar, forçado, você vai sair pior do que o que você entrou, você tem que deixar Deus lhe mudar, o Espírito Santo e Deus se limpar, o Espírito Santo e Deus habitar dentro de você, e aí você vai viver um novo tempo, uma nova história, uma nova era, escrita pelo dedo de Deus, e quando eu comecei a frequentar a igreja, as meninas que me acompanhavam, diziam, meu Deus, eu não só vivo na igreja, vai morar na igreja, vai levar a cama para a igreja, escutei muito isso, e eu disse, amém, nunca revidava, nunca batia de frente, só dizia amém, e isso foi me dando mais sede ainda, eu já sentia mais vontade de estar na igreja e tudo, ao ponto, amados, de eu pegar e preparar meu cantinho aqui em Cajazeiras, aqui por trás da casa do meu pai, parece que Deus prepara tudo, e quando eu vim para casa, passar uma semana, de repente eu fiquei sabendo que o balé de lá ia acabar, nisso eu já estava fechando marcação, para ir para outra banda chamada Furacão do Forró, eu já ia para lá, ela terminou no dia 1, e já fechando contrato com outra, porque eu não conseguia ficar sem dançar, eu sentia falta quando estava em casa, e quando eu estava na banda, eu queria estar em casa, porque é assim, o diabo ele coloca dúvida em você, ele deixa você perturbado, ele faz você não enxergar, e quando eu estava fora, eu queria estar na banda, e quando eu estava na banda, eu queria estar para casa, eu dizia, meu Deus, me tira daqui, porque eu não consigo mais, eu não tenho paz, eu quero ter uma vida, eu não suporto mais isso, mas não conseguia sair, interessante o que eu pedi, e não conseguia sair, porque se você não se permitir, se você não deixar, as coisas de Deus entrar na sua vida, mudar você, você não consegue entrar, sabe por quê? Porque Deus ele é manso, ele é humilde, ele é manso, ele é carinhoso, ele chega perguntando, ele diz, eis que estou à porta, e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, e ele comigo, e assim Deus faz, Deus entra na porta da tua casa, do teu coração, da tua vida, entra, faz morada, e nunca mais ele sai, porque nunca mais, o Senhor ele te deixa, e jamais vai te deixar, e quando eu vim, para casa, aí o balé de lá acabou, aí eu disse, pronto, agora eu vou passar um mês, descansando, em casa, nesse mês, resumindo a história, amados, eu comecei a frequentar a igreja novamente, e nessas, e frequentar a igreja, eu comecei a frequentar a igreja aqui, pertinho da minha casa, o qual é do pastor Francisco, que fica ali perto da rua, ali onde eu moro, e eu comecei a frequentar, e o pastor Francisco, homem muito usado por Deus, comecei a frequentar, ele comecei a gostar, e ele sempre dizia, quando você resolver aceitar Jesus, a sua vida vai mudar, e eu olhava assim, eu ficava meio desacreditando, e ele dizia, Deus tinha um plano na tua vida, Deus eu vejo você numa capa de um CD, eu vejo você na capa de um DVD, eu dizia, como? Porque eu sou bailarina, eu não louvo, eu não canto, mas Deus amado, ele pega as coisas loucas, como eu falei no começo, para confundir as sábias, Deus pega quem não é para fazer quem é, e foi onde eu comecei a sentir vontade, todo mundo perguntava, vai aceitar hoje, quem está me assistindo sabe, que já passou por isso, você está na igreja, as pessoas dizem, vamos aceitar Jesus, sempre tem um convite, porque as pessoas plantam, e Deus dá o crescimento, e você corre, se joga nos pés do Senhor, e foi quando fizeram o pedido, e eu nunca aceitava, eu dizia, me deixa quieta, eu não vou não, e nesse não vou não, teve um dia que eu fiquei doida, para ir para a igreja, eu disse, quem vai pedir agora sou eu, eu que quero, e quando eu fui nesse dia, amados, que o pastor fez o pedido, eu levantei minhas mãos, só não fiz pular para cima, porque não tinha como, se não tem levantado mão, perna, braço, mas eu cheguei minhas mãos para cima, e disse, eu quero esse Deus, na minha vida, porque eu conhecia Deus, de falar, hoje eu conheço Deus, de conviver, vejo, sinto, respiro, porque o próprio Deus, amados, ele anda dentro de mim, de você, e o meu encontro com Deus, amados, começou daí, dessa igreja, o qual me converti, e hoje eu sou uma missionária, para a glória de Deus, e pela misericórdia de Deus, aonde Deus, amados, tem feito um trabalhar, grandemente, através da minha vida, através da minha história, com muitas pessoas, e eu comecei dali, o qual, quando eu me converti, amados, eu perdi tudo, que eu tinha, perdi emprego, perdi roupa, sapato, amigos, conhecidos, parente, aderente, todo mundo, que estava ali, me abraçando, quando eu, me converti, viraram as costas, para mim, fizeram cafote, com meu nome, chamaram até de Ana Barros, não sei o que, mais lá, não sei o que, mais para lá, fizeram tudo, que você possa imaginar, teve pessoas, que parou na minha frente, disse assim, você não fica, uma semana, na igreja, você não fica, nem três dias, e hoje, vai fazer dois anos, que eu sirvo a esse Deus, e eu peço, todos os dias a ele, para ele, possa me sustentar, e me firmar, cada vez mais, nos caminhos dele, e quando, amados, essas pessoas, fizeram isso, isso me afetou bastante, eu fiquei mal, fiquei depressiva, eu disse, meu Deus, o Senhor acabou com a minha vida, eu tinha uma vida, eu tinha um futuro, eu tinha sonhos, e o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não entendi, amado, que Deus estava modelando barro, que Deus estava quebrando, para fazer um vaso novo, que Deus pega tudo que está quebrado, e restaura, transforma, purifica, e coloca do jeito que ele quer, para todo mundo ver que ele é Deus, e quando eu comecei a fazer isso, amado, eu comecei a viajar, a fazer essas coisas, eu comecei a sentir mais, cada dia mais, a pressa de Deus, e essas coisas que essas pessoas fizeram, amado, só me fez crescer, tem um ditado que diz assim, eu sou em Guapão, quanto mais baixo, mais eu cresço, quanto mais fala, mais eu desço na presença de Deus, quanto mais se levanta, mais cai, porque quem está comigo é maior, do que quem está no mundo, e quando eu estava, nessa situação, ninguém entendia, meu chamado com Deus, todos me criticavam, tu é doido, tu está passando uma velha, dizia tanta coisa, e aquilo ali, foi martelando na minha cabeça, ao ponto, eu dizia, meu Deus, o Senhor me chamou para isso, para sofrer, porque o justo sofre, perseguição, o justo serve, zombaria para as pessoas, e depois, amado, Deus me levantou, e tem me levado, e hoje eu já viajei, a maioria dos lugares, todos que eu fui dançando com as bandas, no passado, Deus tem me levado, aos mesmos lugares, hoje falando do amor dele, que Deus é bom, e que o diabo não presta, que Deus veio para dar vida, e que o diabo não presta, e é isso que eu tenho para falar, para a tua vida hoje, que o Deus que me levantou, o Deus que me colocou de pé, o Deus que fez promessas, e se cumpriu na minha vida, porque tudo que Deus me falou, amado, no começo, Deus vem cumprindo de uma por uma, vem se cumprindo de uma por uma, pode passar anos, pode passar tempo, pode passar o que for, terra, céu e mar, mas o que Deus prometeu, falou ao teu coração, não vai passar a ser cumprido, o que Deus falou para a tua vida, não vai passar a ser cumprido, porque hoje, eu vivo pela fé, hoje eu vivo da graça de Deus, lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim, ora, a fé, ela é o firme fundamento, das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vêem, e mais embaixo, no versículo 6, diz assim, ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, tem por obrigação, de saber que ele é o garladeador, dos que o buscam, então o Senhor, ele diz que a gente, temos que ter fé naquilo, que a gente não vê, ter fé naquilo, que a gente não chegou a enxergar, agradecer pelas bênçãos, que ainda estão a caminho, porque aquele que prometeu, aquele que levantou, aquele que escolheu, desde o ventre da tua mãe, desde o ventre, antes de você nascer, que te formou, que te gerou, ele, ele é contigo, e aquele que Deus levanta, amados, não há quem derrube, aquele que Deus escolheu, que Deus trouxe, para fazer a obra dele, mesmo sem vontade, não há quem tire, dos caminhos de Deus, podem jogar pedras, podem falar, podem líderes, levantar contra você, podem pessoas invejosas, jogarem praga, mas nenhuma ferramenta, preparada, contra mim, contra a tua vida, não vai prosperar, lá no Salmo 91, diz que mil, caíram ao teu lado, dez mil, a tua direita, mas tu não serás atingido, você entendeu bem, mil, vai cair ao teu lado, dez mil, a tua direita, dez milhões, a tua direita, mas você e a sua família, os seus projetos, a sua vida espiritual, a sua vida familiar, a sua vida, o seu casamento, a sua história com Deus, ninguém vai poder atingir, porque o que Deus fez na minha vida, hoje, ele está fazendo na tua vida, hoje, ele está pegando a tua história, que foi maldição, o teu passado, está pagando, está escrevendo uma nova história, um novo tempo, para a tua vida, amados, o diabo, ele vem, e faz você lembrar coisas do passado, e ele diz, olha o que você está fazendo, olha o que você era, olha o que você fez, porque ele veio para acusar, ele veio para dizer, que você não presta, que você é um perdedor, mas você é mais que vencedor, em Cristo Jesus, sabe por quê? Porque o Senhor te olha, e já te vê, um projeto dele, o Senhor vê você, como um veículo de Deus, para ir e pregar, a boa, perfeita, vontade de Deus, falar do amor de Deus, levar, a palavra de Deus, para todas as pessoas, como Deus fez, amado, porque eu poderia imaginar, qualquer situação, eu poderia imaginar, qualquer tipo de vida, mas menos estar aqui hoje, testemunhando, e falando, do que Deus, Deus, não foi o homem, Deus, fez, e ainda fará na minha vida, sabe por quê? Porque você não precisa, da opinião do homem, e nem Deus precisa, da opinião do fulano, ou de ciclano, do vizinho, para te abençoar, você não precisa de mim, para te abençoar, você precisa de Deus, você não precisa de ninguém, para te abençoar, você precisa de Deus, sabe por quê? Porque Deus, Ele te ama, incondicionalmente, Deus, Ele tem um propósito, Deus tem uma chamada, na tua vida, Deus tem um futuro, tão brilhante, na tua vida, que se tu pudesse enxergar, o teu amanhã, tu aguentava calado hoje, tu suportava, as humilhações caladas, tu ficava calado, esperando, só acontecer, sabe por que muitos, têm morrido na fé? Porque deixam de olhar, para as promessas, que foi feita, há um tempo atrás, para olhar para as circunstâncias, de hoje, porque Deus está te preparando, eu aprendi uma coisa, no tempo, do tempo que eu ando com o Senhor, que aquilo que você é mais provado, aquilo que você é mais provado, como fogo, é a área que você vai ser mais feliz, será que é o teu casamento, que está sendo provado? Será que é a tua vida familiar, que está sendo provada? Será que é a tua vida amorosa, que está sendo provada? A tua vida financeira está sendo provada? A tua vida profissional está sendo que ser provada? Qual é a área da tua vida hoje, que você precisa renunciar? Que você precisa deixar para trás? Que você precisa largar, para que Deus faça, os sonhos dele na tua vida? Não viva, amados, os sonhos de Deus, deixe Deus viver os sonhos dele em você, eu larguei tudo, amado, família, tudo, para seguir, a vontade de Deus, eu tampei os meus ouvidos, e abri meus olhos somente para Deus, Salmo 125, Salmo 125 fala, que os que confiam no Senhor, serão como os monstres de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, se você confia em Deus, se você acredita em Deus, você nunca vai ser abalado, pode vir ventos, pode vir tempestade, pode vir fúria, mas Deus, Ele já está preparando a sua chegada, Deus já está contemplando a tua vitória, Deus já está abrindo o mar vermelho, porque para o povo de Israel, o mar vermelho era benção, mas para Faraó, e para o Egito era maldição, o mar vermelho está aberto para você, lá está escrito o seu nome, e quem passar por ele vai se queimar, sabe por quê? Porque o que é seu, o que Deus tem para você, ninguém toma, a porta que Deus abre para a tua vida, ninguém fecha, a porta que Deus te colocou diante dela, ninguém, homem nenhum, pode fechar, sabe por quê? Porque eu prego, e falo aquilo que eu vivo, eu dependo, e respiro, a vontade de Deus, e como Deus projetou, como Deus mudou, como Deus transformou, libertou, fez outra pessoa, tudo se fez novo, Deus mudou, as pessoas param na minha frente, as que me humilharam, e vão na minha casa, atrás de uma oração, as pessoas que mais me criticaram hoje, são as pessoas que mais conversam comigo, atrás de uma palavra, você pode me mandar uma palavra, que eu estou precisando, eu digo amém, posso, vamos pedir a Deus, porque eu não tenho nada para oferecer, mas o Deus a quem eu sirvo, Ele tem, e é isso que Deus vai fazer na tua vida, amados, não desista, não fique triste, não veja a sua história hoje, corra, acorde, levanta-te, porque Deus, Ele hoje, falou contigo, reaja, acredite, confie, creia, que Deus te prometeu, Deus vai cumprir, Deus falou, está falado, não há ninguém que possa desfazer, o que Deus falou, para a tua vida, mas eu não posso, não tenho condições, eu sou nada, eu sou ninguém, para com isso, você é filho de rei, e quem é filho de rei, é príncipe e princesa, deixa as pessoas falarem o que quiser de você, deixa as pessoas criticarem, a tua vida, porque amanhã a tua história vai estar, estancada, para todo mundo ouvir, e vão dizer assim, igual fizeram comigo, quem te viu e quem te vê, como é que Deus faz, e ficar impactada, e desacreditar, ficar frustrada mesmo, para impactar mesmo, o inferno mesmo, correr, e ver, que Deus, Ele é Deus, e eu vou passar mais um pouquinho, para você ver, do antes, e já já volto, para finalizar um pouco, desse testemunho, amém? 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 Estamos de voltas aqui, né irmãos? Para finalizar, esse testemunho, eu já louvo a Deus, pela vida de todos vocês, e creio que há um desse DVD, essa história, que o tempo é pouco mesmo, para que Deus possa estar, te abençoando, te agraciando, no nome de Jesus, e eu vou finalizar, amados, com uma canção, minha mesma, autoria minha, que Deus me deu ela, assim que eu me converti, que fala, o nome da música, que é o amor de Deus, aonde as pessoas me deixaram, as pessoas me jogaram, me escantearam mesmo, não existia mais, estava tudo perdido, eu achava que era o fim, mas era só uma nova história, um novo começo, da minha caminhada com Deus, não desista, não desacredite, que o que Deus tem para você, vai surpreender muita gente, e aqui eu vou finalizar, louvando a Deus, porque o meu louvor, não é para agradar ao homem, mas é para agradar a Deus, e por isso que eu louvo a Deus, porque Deus, ele é grande, e hoje ele transformou, aquela Ana de antes, nessa ano que vocês estão vendo hoje, para a glória de Deus, amém? Teve um tempo que eu não tinha mais ninguém, Teve um tempo que eu não tinha mais ninguém, Teve um tempo que eu não tinha mais ninguém, Teve um tempo que eu não tinha mais ninguém, Não sabia mais o que fazer, mas o Senhor me estendeu a mão, Em ti, Senhor, foi que eu encontrei a força Que precisava, o amor que procurei E sem explicação, o Senhor me confundou Já não vivo mais, agora eu vivo pro Senhor Em ti, Senhor, foi que eu encontrei a força Que precisava, o amor que procurei E sem explicação, o Senhor me confundou Já não vivo mais, agora eu vivo pro Senhor Em ti, Senhor, foi que eu encontrei a força Em ti, Senhor, foi que eu encontrei a força Que precisava, o amor que procurei E sem explicação, o Senhor me confundou Já não vivo mais, agora eu vivo pro Senhor Em ti, Senhor, foi que eu encontrei a força Que precisava, o amor que procurei E sem explicação, o Senhor me confundou Já não vivo mais, agora eu vivo pro Senhor Que precisava, o Senhor me confundou Amém, amém, amados Então é isso que eu tinha pra compartilhar com você Que está me assistindo, que vai assistir Que vai passar também pra todas as pessoas que você conhece Assiste esse DVD Dê pra alguém da sua família, pra algum amigo seu de presente Compartilhe Porque aqui é o ídolo e pregai do Senhor Não é pra me exaltar, porque a exaltação e a glória É somente dada a Deus Mas que Deus possa estar te abençoando Te agraciando Que Deus te coloque de pé Aonde você está, neste lugar Aonde Deus fala no teu coração Que as promessas de Deus na tua vida Elas vão se cumprir Que Deus abençoe Um forte abraço, um cheiro santo Pra tua vida da missionária Hoje, lavada e remida com o sangue de Jesus Pra glória de Deus Deus abençoe Amém